Olha só onde eu estou aqui agora, hein pessoal? Na rotatória das oportunidades JR Carseios Aqui você encontra o carro que você precisa Aqui nos Estados Unidos Olha só isso aqui, ó Nissan Sentra 16.900 esse carro tá Kia Forte Tá de 18.900 Ford Fusion, que é o queridinho, né? Que eu sempre falo pra galera aí, quem gosta 24.900, Corolla 24.900 também E esse Civic aqui já tá praticamente vendido Pelo que eu tô vendo aqui, já tem gente interessada, ó 28.900, tá? Tá zero esse carro aqui, ó 17.000 milhas só Tá tudo novo, ó Tudo novo, novinho, novinho Honda, né gente? Honda e Toyota são as melhores marcas Assim que o pessoal mais procura aqui nos Estados Unidos, né? Porque dura muito mesmo E esse aqui é 2020 Esse aqui é um carro, pessoal, pra você Deixar de geração em geração Seu filho, você deixa pro seu filho Seu filho vai deixar pro seu neto E assim vai Tem gente interessada aqui nesse carro já Com certeza Quase certeza que vai vender Vai fechar negócio aí, ó Completácio Show de bola E aí meus amigos e minhas amigas Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos aqui Vamos pra mais um vídeo aqui pra vocês, né? E eu tô indo aqui Na rotatória das oportunidades Na cidade de Revir A melhor loja pra você comprar o seu carrinho Você que é recém-chegado Ou até você mesmo que já tá aqui há muito tempo Nos Estados Unidos E pretende trocar de carro, né? Tem um carro que você queira do seu gosto Por exemplo, ó Uma Tacoma Aqui na frente, ó Esse carrinho ali é o carro que mais segura a preço aqui nos Estados Unidos Entendeu? É o Toyota É caminhonete Tudo é reforçado Aguenta pau mesmo Quando ela for nova Ela é pra trabalho E depois mais Quer dizer Quando ela for velha É pra trabalho E novinha desse jeito aí Pra lazer, né? E depois Segue a vida em diante E vamos que vamos Porque Eu vou mostrar os carros que tem lá agora pra vocês E o que você precisa fazer Pra comprar aqueles carros, né? Como que você vai chegar nesse endereço É na cidade de Revir Tá vendo ali? Já tem até a plaquinha do aeroporto ali, ó Olha lá Logan Airport Então, saiu do aeroporto Já vem pra esse endereço aqui Que você vai fazer o seu melhor negócio Beleza, pessoal? Tá um pouco travado o trânsito aqui hoje, né? Infelizmente Mas é assim mesmo Vamos que vamos Galera, como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Tudo tranquilo? A minha barba tá toda torta pro lado Não sei o que eu faço com essa barba Se eu deixo ela grande assim, desse jeito Pessoal Dá uma dica aqui nos comentários O que eu continuo fazendo com essa barba Eu dou uma baixada nela? Tiro? Ou mantenho desse jeito mesmo crescendo? Comenta aqui embaixo, quero saber Mas vamos que vamos Pessoal Você tá chegando aqui nos Estados Unidos Às vezes você tá aí no Brasil ainda Assistindo esse vídeo Mas você fala assim Rony, eu queria ver a questão dos carros aí e tal Não sei o que Eu mando mensagem e ninguém responde Olha na descrição desse vídeo aqui agora Eu tô deixando as redes sociais dessa loja Que eu tô indo ali agora Entre em contato com eles Eles vão fazer Vão te atender na hora Pra poder saber a sua necessidade Entendeu? Se você já tá chegando aqui E quer reservar um carro Você pode reservar um carro com eles Entendeu? Quando você chegar aqui O seu carrinho já vai estar ali te esperando Tô chegando aqui Já vou mostrar pra vocês Tá aqui ó A loja é essa aqui ó JR Car Sales Beleza? Vou parar aqui na frente mesmo Tá cheio de carro aqui hoje Olha só que legal Cheio de carro aqui pra vender pra vocês Carro 4x4 Carro que só puxa a frente também Sedan do jeito que eu gosto Entendeu? Vamos lá? Vamos comigo? Coloquei essa jaqueta aqui Porque tá sol hoje pessoal Mas tá fazendo frio Estão vendendo ali um carro ali Eu vou pegar a chave de alguns ali Pra gente dar uma olhada por dentro Olha eu vou adiantando aqui pra vocês Eu não vou nem olhar lá o carro que é o modelo não Vamos lá olhar pra gente não errar né Será que a gente fala coisa que não é Mas olha só Vou mostrar a frente aqui pra vocês verem Dá uma olhada aqui ó Esse aqui possivelmente é um Sentra Isso mesmo aí ó Sentra vermelho Esse aqui é um Kia Forte Carrinho econômico pra caramba Tá sendo vendido aí pelo jeito ó Aqui tem um Fusio branco Olha esse Fusio branco bicho Deixa eu ver se tá aberto Tá fechado Mas olha que lindo que tá E é de alavanca ó Não é aquele de botãozinho no meio não Entendeu? É igual o meu O meu também tem essa alavanca ali Corolla Modelo SE Um modelo um pouco mais completo né Vamos ver Também deve tá fechado Tá tudo fechado Vou ter que pegar a chave lá Pra poder mostrar pra vocês Mas eu vou pegar a chave E vou ver os preços também Ó Civic Esse Civic aqui Vamos ver que modelo que é esse aqui Esse aqui tá com a porta aberta Eles tão vendo esse carro aqui eu acho Ó não tem nem nada Deve ter acabado de chegar esse carro aqui Pra vender Tá zerado zerado Olha Cara eu gosto de Civic também viu Deixa eu entrar aqui dentro dele aqui rapidinho Olha bicho Tá ligado já Então mostrando aqui eu acho Olha aí o Civic Esse aqui tá com Cara tá zerado 17 mil milhas só 17 mil milhas só Olha aí Ó o câmbio dele é um pouco mais macio do que o meu viu O meu acorde O câmbio do meu acorde é um pouco mais duro Câmbio dele é de ré Olha aí Ó Dá uma andadinha pra frente Uma rézinha agora Com cuidado né Pra não fazer Olha aí ó Carrinho desse aqui Eu não sei quanto que tá Vou ter que ver o preço ali ainda Mas daqui a pouco eu volto com os preços desses carros todos pra vocês Cara é praticamente idêntico ao acorde Deixa eu ver se tem um negócio do volante aqui Não acho que não tem não Não tem não Aquele negócio de arregulagem Arregulagem do volante Mas olha só gente Carrinho top 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 Show de bola Show de bolinha Agora você vai saber quanto que tá né E as caminhonete Olha o tamanho dessa bruta aqui Super dure Depois eu vou ter que perguntar os preços Tá cheio de carro novo aqui Cara Olha essa aqui Dordian Essa aqui é 1500 5.7 litros Olha aí Isso tem uma força Olha lá Rapaz do céu Tá top essa aqui hein É só chegar aqui nos Estados Unidos Sem conseguir comprar uma caminhonete dessa aqui Só com seu passaporte E a sua carteira válida do Brasil Você tá doido meu Só tem mais uma aqui da Silverada Da Chevrolet Quem curte caminhonete aí Quem curte caminhonete Cara tem todas as marcas aqui Olha só Toyota Toyota Chevrolet Ram E Ford O que vocês acham dessas caminhonetes aí Vocês curtem Olha aí Só Só top meu amigo Tá vendendo ali aquele Kia Forte ali pelo jeito hein Vou perguntar os preços pra vendedora ali agora Pera aí Olha o Corolla à frente do Corolla Que bonito Top hein Acabei de perguntar pra vendedora ali Ela já falou os preços né Esse Sentra aqui tá 16.900 Tá pessoal Esse Kia Forte aqui tá 18.900 Tá vendendo pra esses caras aqui pelo jeito Esse Fusil aqui ó Tá 24.900 Tá Esse Corolla aqui tá de 24.900 também Né E o Civic que eu falei pra vocês Né Esse aqui é 2020 pessoal Esse carro aqui 2020 esse Civic aqui ó Ela tá até mostrando ali pra eles lá Tá de 28.900 Ó Aí sim ó Já deu uma acelerada Esse carro tá com 17.000 milhas só gente Tá 0,0,0 Vale a pena demais 28.900 Carrinho pra você andar aí até Deixar pros filhos Tanto que é bom Todo completinho Aqui ó Aqui só passa a gente assim ó Será que o som tá alto ali? Olha aí a parte do lado aqui do Passageiro Top demais né gente Mais uma coisa que eu queria perguntar pra vocês O que vocês acham De deixar no comentário aqui Qual carro desse vocês comprariam? O Sentra O Kia Forte O Fusion O Corolla Ou o Civic Né Aí tem as caminhonetes também né Ford Ford Dodge Ram Chevrolet Ou Toyota Comenta aqui embaixo qual é as marcas que você mais gosta Beleza? Então é isso aí pessoal Vamos que vamos né Se você quiser saber mais informações Na descrição desse vídeo aqui Eu vou deixar toda A descrição aqui Eu vou deixar o endereço E vou deixar também os contatos né Pra vocês entrarem em contato com eles aí E fazer o melhor negócio Com certeza né Eu não vou indicar um lugar que não seja bom né Pessoal Você sabe E vou te falar cara Eu vou comprar um carro E vai ser aqui nessa loja aqui ó O próximo carro meu Hoje eu tenho esse aqui ó Pra quem me conhece Eu tenho um Accord 2019 Gosto demais desse carro Não pretendo trocar por agora Mas se eu for trocar Eu vou trocar aqui nessa loja Porque vale a pena Beleza? Então é isso aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui E vamos que vamos pro próximo Saindo daquele Cip Que lá e voltando nesse centro aqui pessoal Uma coisa que eu vim aqui pra mostrar pra vocês Olha só Teto solar cara Tem teto solar e tudo 16.900 pessoal 16.900 esse carro cara Olha aí Aqui jogaram um produto aqui Tem que limpar direitinho Mas O resto ó Câmbio automático Entendeu? Completasso Completasso 16.900 Olha aí Já sai daqui revisado Teto solar Tudo completinho Top 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 Olha só galera Antes de ir embora Resolvi fazer um test drive aqui nesse Fusion Fiquei interessado Tem um cara aí que tem um carro desse né Vocês conhecem? Conhece algum youtuber aí que tem um carro igual a esse aqui? Só que preto Se vocês conhecem Vocês me falam aí tá? Deixa eu saber aqui nos comentários também Vamos ver se tá ligando de primeira Aqui meu amigo Bateu Pegou O câmbio é diferente O câmbio dele é de alavanca Não é igual os outros Que é só aquele Aquela bolinha que você gira aqui no meio aqui Entendeu? O freio é no dedo aqui Não tem aquela alavanca né A tela dele é um pouquinho menor Tá vendo? Mas Top também Deixa eu ver aqui o negócio Tem câmera de ré Olha lá Câmera de ré pra te ajudar aí E vamos dar uma volta nesse carro Colocar o cinto aqui né Pra nós fazer o test drive nesse Fusion Eu vou confessar pra vocês galera Que a primeira vez que eu dirijo um Fusion Olha aí ó O volante do bicho é cheio de botão Cheio de tecnologia Banco é de couro O banco não é de couro não É um tecido normal É um tecido tá? Mas o volante é de couro ó Volantão de couro Aqui é tudo maciozinho aqui do lado Olha só Aqui deixa eu ver aí também ó Tudo soft touch né Que fala Vamos nessa? Vamos dar uma volta nesse carro? Essa esquina aqui É a esquina da oportunidade Pessoal Chegou aqui Você não sai Sem um carro Beleza? Mas eu não vou fazer Aqui eu não vou fazer essa rotatória não Vou entrar pra dentro dos bairros aqui Que é um pouco melhor Ó Tem força hein Tem força demais pessoal Vamos lá Ó Rapaz Camiozinho automático Top Suspensão Suspensão durinha Nossa Que suspensão gostosa Vou passar dentro do buraco pra ver Ó Nem sente Passei dentro do buraco ali Nem senti Rapaz Vou ter que baixar os vidros aqui Que tá Baixar os vidros não né Porque senão vai atrapalhar o vídeo Mas ligar o ar-condicionado Rapaz Tá muito É calor hoje Você tá doido Agora vamos ver como é que eu faço pra ligar esse ar-condicionado aqui né Ó Menino Ar-condicionado Tencano Né Que agora vai começar o verão Agora vai começar o verãozão Caramba cara Esse carro parece ser uma caminhonete velho Tão altão que ele parece ser mais alto Porque o meu é um acorde né Eu sinto meio Bem baixinho dentro do acorde Ó Aqui tem o controle aqui de Mexer no painelzinho ali no meio Tudo digitalzinho Pá Legal hein gente Compraria esse carro por R$24,900? Quero que você me deixe aqui no comentário E vamos que vamos Vamos voltar pra loja já Que esse teste da leve já tá Já rendeu né pessoal Já rendeu Gostei do carro tá A direção dele é elétrica muito leve Eu cheguei a lembrar aqui do meu Ford Ka Que eu tive no Brasil No Brasil eu tive um Ford Ka Direção do Ford Ka é extremamente Extremamente leve cara Extremamente Muito leve mesmo E esse carro aqui tá igualzinho A direção do Ford Ka Ó Muito leve Vamos dar uma volta aqui pro Massachusetts Esse clima maravilhoso que tá fazendo hoje Deixa eu diminuir um pouco o vento aqui Pra não estragar o vídeo Ih agora melhorou Vamos voltar lá na loja Vamos voltar lá na loja Gente Olha Potência meu filho Você tá doido Cara o carro tá impecável gente Impecável Esse carro sai da loja já Revisado Com garantia da loja Entendeu E Só montar dentro e andar tá Só montar dentro e andar Teve um colega meu que comprou recentemente um Fusil Muito bom Carrinho excelente tá gente Ih O que que tá faltando pra você comprar Você que tá morando aqui nos Estados Unidos já Tá faltando o que Pra você chegar aqui e já comprar logo esse carro Um carro desse Olha ali ó Sem GPS aqui é complicado ó Cheguei na rua sem saída aqui agora Vou ter que pôr o GPS aqui Não vai ter jeito Vamos ver se eu sei manobrar gente Será que eu sei meu Deus do céu Ó Vou colocar o GPS aqui pessoal Acho que não precisa não Agora eu já sei chegar lá Mas eu vou colocar o GPS aqui Daqui a pouco eu volto finalizando esse vídeo pra vocês Valeu Olha aí galera Fazendo um test drive aqui agora no Fusil 24.900 Entendeu Você vai comprar esse carro aqui somente com o seu passaporte E a sua carteira do Brasil Válida Entendeu Então o que que isso quer dizer Se você chegar aqui nos Estados Unidos Com a sua carteira do Brasil Válida E o seu passaporte Você vai dar uma entrada nesse carro aqui E ele pode ser seu Entendeu E outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui Com exclusividade né Até o final desse mês Até o final desse mês Você fala assim Opa Pera aí Pera aí Pera aí Que aqui É A wrong A wrong Ainda bem que o cara não Não brigou comigo Até o final desse mês aqui Se você chegar aqui na JR KS Sales Você vai ganhar o táxi Free desse carro O que que é isso Você vai ganhar Os impostos Na verdade o imposto desse carro aqui Vai dar quase 2 mil dólares Mais ou menos Você vai ganhar Se você vir aqui comprar Com o Francisco Beleza pessoal Tamo junto hein É isso aí galera Teste drive Feito com sucesso Já tô chegando aqui de volta Na loja Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a rotatória Vou fazer a rotatória Pra poder ir ali Porque a loja é aqui na esquina Tá vendo Então eu vou entrar nessa rotatória Grande aqui em Rivier Beleza pessoal Quando você chegar nessa rotatória Aqui não tem nem como não saber Onde que é a loja Tá vendo ali O tanto de carro que tem lá Aqui do lado tem um plazazinho Pequeno Entendeu Deixar o ônibus passar Que ele tá com pressa O ônibus tá com pressa Ele não vai deixar Não deu oportunidade pra mim não E essa Land Rover aí Tem coragem Land Rover Você tá doido Ali é máquina também hein Fazer a rotatória Esse carro é muito forte Tá louco Pode nem relar o acelerador Ó O bicho já Vai arrancando Acho que aquele cara ali Foi muito pra frente né Ó lá Sinal fechou na metade do caminho E ele ficou no meio De Calça curta Calça justa né Olha lá Olha só como é que é fácil achar essa loja Tá ali ó Ó lá Aqui na rotatória Ó o nome Pois entra em contato com eles Com aquele número ali ó É WhatsApp também viu Aí é só conversar com o Francisco E ele vai te arrumar um vendedor legal Pra te atender E fechar o melhor negócio Da sua vida No início No seu início aqui nos Estados Unidos Entendeu Então é isso aí Vamos que vamos Se você gostou desse vídeo Já mete o dedo no like Pra sair aquelas estrelinhas E agora eu vou ter que estacionar de ré Do jeito que eu peguei né Posso chegar aqui Colocar o carro de qualquer jeito Pra vendedora ter que vir arrumar ainda Será que eu consigo gente Olha lá ó Câmera de ré Ela divulga demais cara Câmera de ré pra mim Eu acho que foi a melhor invenção Que inventaram cara Porque eu não olho Nem retrovisor mais Vou ser sincero ó É isso aí Vamos que vamos Tamo junto Se você não é inscrito nesse canal ainda Já se inscreve Pra mais vídeos como esse Beleza Tem vídeo todo dia aqui nesse canal E é importante que você ative o sininho Pra chegar a notificação pra você Valeu Tamo junto Um abraço